Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Macho Geek na área, eu tô vindo aqui rapidinho pra falar sobre Castlevania, a franquia icônica de jogos aí, que é querida por muitos nerdolas, né? E que também ganhou uma adaptação animada pela Netflix, aquela adaptação voltada pro público moderno, né? Como você já tá cansado de saber. E também o mesmo modus operandi se repete, porque você é obrigado a gostar. Muitos fãs não estão aprovando essa nova animação da Netflix e, claro, estão sendo chamados de preconceituosos, istas, fóbicos e tudo mais que vocês estão cansados de ouvir. E é isso que eu vou mostrar pra vocês no vídeo de hoje. Mas antes de a gente ver as informações aí, como tá a recepção do público a respeito dessa série, eu vou pedir pra você verificar a sua inscrição aqui no canal e também o sininho. É muito importante que você interaja com o nosso conteúdo pra você receber notificação sempre que sair vídeo novo. Então não saia daqui antes de deixar aquele like e comentar a sua opinião. Deixa aqui o que você acha de Castlevania. Você é fã dos jogos? Você já assistiu a animação da Netflix? O que você achou? Lacrou ou não? Já deixa aqui o seu comentário nesse vídeo. E também agradecer a você que é inscrito no canal. Nós chegamos à marca agora de 55 mil inscritos. Muito obrigado pela força. A galera que sempre ajuda na divulgação. Compartilha os vídeos aí nos grupos, com os amigos, com a família. Muito obrigado pelo apoio de todos vocês. Graças a vocês nós chegamos a essa marca. E também eu vou recomendar pra vocês o curso da B-Way do professor Jonas Bressan, que tá com uma promoção impedível pros inscritos aqui do canal. Através do nosso link você vai ganhar um baita desconto. E o curso tá saindo por apenas R$ 39,70 por mês. É a sua oportunidade. Pra você que quer aprender a falar inglês sem enrolação, sem mimimi, eu recomendo demais aí o método B-Way. E agora é a sua chance. O link aí pra você participar da promoção tá na descrição desse vídeo também, no comentário fixado. Não perca. Corre lá e aprenda a falar inglês agora. E vamos lá. Tem muitas polêmicas já circundando essa série. Temos aí descaracterização de personagem, né? Nós tivemos a NET, como vocês podem ver aqui nessa publicação no Twitter. Aqui tá mostrando a diferença da NET, né? Dos jogos pra NET, da adaptação da Netflix. Então, nitidamente fizeram uma forçada ali, né? Pra mudar ali a NET em nome da representatividade e tudo mais. E pra ser sincero, já dropei de Castlevania desde a segunda temporada. Eu vi que não era pra mim. Já tava sendo voltada pra esse público mais jovem. Não é o público que era fã dos jogos definitivamente. Então, você tem ali as mulheres sendo mais protagonismo, etc. Você tem lá a polêmica do Alucard agora, que virou LGBT. Enfim, eu já dropei dessa animação. Mas tem qualidade. O traço é muito interessante. A qualidade da animação é muito boa. Mas, infelizmente, deturparam a história aí pra adaptar pra essa visão woke, como a gente diz, né? E muitas pessoas, muitos fãs não estão, de fato, gostando dessa série. E é claro que isso tá gerando uma série de ataques por parte da mídia. Como vocês podem ver aqui, nessa matéria do Bound to Comics, tá falando o seguinte, ó. O escritor da Forbes, Paul Tassi, acusa a crítica de Castlevania Nocturne de estar enraizada no racismo ou sexismo. Não vou ler essa matéria aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Porque também já é velha história que você tá cansado de saber. Você é obrigado a gostar. Se você não gosta, você é preconceituoso. É a mesma coisa. Eu sempre repito aqui, é claro que existe sempre preconceito no mundo. Podem ter pessoas preconceituosas que estão fazendo, assim, ofensas, etc. Mas isso não pode ser generalizado ao ponto de julgar todo mundo que não gostou de uma produção. E é a mesma coisa que acontece aqui. Vamos conferir como estão os valores de aprovação nos sites agregadores de crítica Para a gente entender o que acontece Começando aqui pelo Rotten Tomatoes, aqui está a aprovação da série E é impressionante, 100% de aprovação aqui da crítica, como vocês podem ver A crítica amou e 45% de aprovação do público Pois é, é surreal essa discrepância A crítica achou perfeita e o público achou uma bosta É por isso que eu sempre estou com o povão, cara A minha opinião sempre vai com a galera e aqui também se repete É absurdo você achar que isso é perfeito Já que nós temos uma série de modificações, como eu mostrei para vocês aqui Como eu já falei a respeito dessa produção Então não, cara, é impossível ser perfeito na boa Isso aqui é viagem, né? E é o mesmo que acontece no IMDB, que é mais um site cheiroso, né? Que parece que meio que está manipulando suas notas para blindar essas produções Inclusive a gente vê aqui nitidamente, né? A galera do Nem Vi Já Amei Que a nota 10 está aqui, ó 1.3 mil notas 10 A grande maioria dando nota 10, nota alta, né? Para essa série Que tem uma série de críticas Aí já como eu estou falando para vocês É impossível, velho Eu considerar uma série dessa, uma animação dessa perfeita E aqui está a nota 10, né? Então se é o contrário, se fosse nota 1 Se fosse isso aqui é o contrário, né? E pronto Aí era review bombing, discurso de ódio, etc Mas como é 10, aí está tudo liberado E a gente vê também que o público não está gostando Principalmente pelo site Metacritic Onde é um site mais livre E aqui o público costuma ser mais criterioso, né? Aqui nós temos uma média de 77 da crítica Que aqui já cai bastante, né? Tudo bem, uma coisa, uma média 77 Que você vê que beleza, os cheirosos vão gostar Mas reconhecem que não é uma produção perfeita, né? 77, pelo menos eu discordo Mas é aceitável, mas sim é vergonhoso Agora, a nota média do público está de 4.6 Uma nota baixíssima, como a gente pode ver Isso aqui condiz com reação de boa parte do fandom, né, cara? De Castlevania Que com certeza não estão aprovando essa animação Inclusive, pediram para eu fazer esse vídeo falando de Castlevania Eu fiz um vídeo aqui recentemente que Até li um comentário de um vídeo, né? De um cidadão falando que Ah, o Alucard era LGBT, etc E bem, no vídeo eu não tinha falado Mas é claro que eu discordo disso Só que é tudo bem quem gosta Eu sempre repito, né? Se você gosta de Castlevania Se você gostou dessa animação Está tudo bem Aqui nós respeitamos quem pensa diferente O ponto aqui dos carais sempre foi esse Está tudo bem você gostar ou não gostar de algo A nossa crítica aqui é esse tipo de postura Como a da Forbes De generalizar e classificar os fãs Que não estão gostando da animação De racistas, machistas, fóbicos e preconceituosos e tudo mais É esse que é o ponto Você tem o direito de gostar ou não gostar de algo E sempre que tem essa produção woke Onde eles vão lá e descaracterizam os personagens É simplesmente como uma forma de se blindar de críticas Que é o que está acontecendo agora novamente Com essa animação aí da Netflix De Castlevania Nocturne Que não precisava ter nenhuma adulteração Poderiam ter feito uma obra aí Mais inspirada, né, cara? Nos jogos e na franquia original Sem precisar desse tipo aí De artifício Mas enfim É claro que essa também é apenas a minha opinião Agora eu quero saber a de vocês Vocês assistiram aí Castlevania Nocturne? Vocês gostaram ou não gostaram? Tem lacração realmente? Comenta aí a sua opinião Que eu prometo que eu vou ler E vou responder Não se esqueça de deixar aquele like E ajude a gente na divulgação Compartilhe esse vídeo com seus amigos Nos grupos de Zap, Telegram e Discord Não se esqueça também De verificar a sua inscrição E ativar o sininho Muito obrigado pela sua audiência E até o próximo vídeo Não se esqueça de clicar no link Na descrição desse vídeo Ou no comentário fixado E conheça a Beway Aprenda a falar inglês agora mesmo Por apenas R$ 39,70 O link vai estar na descrição desse vídeo E no comentário fixado Não perca essa oportunidade Corre lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho